Oi gente, e aí? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Já tenho minha documentação espanhola, a ver, não quero mostrar aqui o número. Já tenho permisso de reino de Espanha, nacionalidade aqui eles colocam Espanha. E depois que a gente pega a certidão literária, no registro civil a gente tem que pedir cita. Aqui em Salamanca é no 0,60, mas eu acho que em toda Espanha deve ser 0,60. Tanto para tráfico, quanto para DNI e passaporte. O DNI me custou 12 euros, o passaporte, gente, caiu mortos, 30 euros, enquanto um passaporte brasileiro custa 120 euros. Então assim, uma vergonha a gente pagar 120 euros num passaporte brasileiro e ainda esperar 8, 9 horas para o passaporte ficar pronto. Eu nem fechei a boca, quando eu tirei as digitais ali, nem fechei a boca, mas já apareceu o meu passaporte. E com o DNI igual. Então assim, é muito rápido. Eu fiquei pasma porque eu pensei que eu ia pegar no outro dia, alguma coisa assim. Não, na hora, ela falando comigo, tem uma máquina de trás dela, ela foi lá, como se eu tivesse imprimido um papel. Então, imprimi o DNI e já saiu. Então assim, aí eu tive que pedir cita, hoje, na DGT e no meu banco. No meu banco eu não precisei pedir cita. Gente, muitas pessoas me falaram para pegar a... Certificado de Concordância na Estrangeria. Que é uma declaração, você paga 7 euros, para falar que você está trocando o NI pelo DNI. Eu não pedi, não precisei, não me pediram em nenhum lugar, porque tem um amigo meu que ele foi... Ui, tá o sol. Tem um amigo meu que ele foi e tinha feito antes que eu. E ele falou, Cris, realmente, não me pediram em nenhum lugar. Então, não faça, porque você gastar 7 euros num certificado, que afinal você não vai usar ele. E eu não fiz. Então, para mim, não me pediram. Eu fui no tráfico, já fiz a minha troca. Fiz a minha troca da carteira de habilitação também. Me deram esse papel por um mês e meio. Falaram que logo chegaria na minha casa a minha nova carteira de habilitação. Gente, como eu ainda tenho o meu endereço da casa do senhor, eu não quis que minha habilitação chegasse lá. Aí eu perguntei para ela se eu podia colocar outro endereço, sem ser o endereço de onde está registrado que eu moro. Ela falou assim, não, você coloca o endereço de onde você quiser. Aí eu peguei e coloquei o endereço da casa do meu namorado, para minha habilitação chegar lá na casa dele. Então, aí eu pensava que não. Então, assim, igual eu dei o endereço do tráfico, todas as minhas multas, qualquer problema que eu tiver com o tráfico, vai chegar nesse endereço da casa do Rossi. Não chegaria mais na casa do... na outra casa que eu morava. Então, também isso para mim hoje foi novo, que eu não sabia, porque eu pensava que tinha que ser o endereço da onde você está empadronada, igual aqui. Porque aqui eu tive que levar o empadronamento, então aqui na minha tarreta está o endereço da casa da onde eu morava antes. E agora, para mim, falta ir no... Ah, eu tenho que mandar uma fotocópia para a minha empresa, que eu trabalho, uma foto. Também tenho que ir no INSS, que é na Seguridade Social. Tenho que ir no hospital, trocar também, porque falaram para mim que o centro de saúde não funciona. Então, eu tenho que ir lá no centro de... no médico, trocar os endereços e trocar o número de NIN para a DNI. Lá no banco, ela falou, sou nacional... Eu falei, brasileira? Ela falou, não. Eu coloquei lá Brasil. Ela falou, não, você já não é brasileira. Então, aqui você já tem que colocar que você é nacionalidade espanhola. Aí ela... Então, assim, aí outra vez, voltar a decorar o número, porque eu tinha, desde 2011, há 13 anos eu tinha o meu NIN, então eu sabia o nome de cor, né? Então, agora... E o número é quase o mesmo. Quase o mesmo. Os últimos quatro números, que é a diferença. Mas o restante foi... Os primeiros números, igual. É um... Então, só muda os outros quatro números e o... A letra, que antes era Q, agora é U-V-double. É a pior letra que eu consigo falar, é U-V-double, é a... Sai. A minha, que eu odeio falar U-V-double. Doble é U-V, é algo assim que eles falam também, né? Então, graças a Deus, estou muito feliz, porque já não tenho que ficar com esse negócio de estrangeiria, pedindo cita, porque eu tive uma dor de cabeça, um ano retrasado, e passado, também, começo do ano passado. E não tenho. Agora eu vou fazer da Bia. A Bia, por ser estudante e ter terminado aqui a ESO... Pensa que a Bia estudou a vida inteira. Ela não precisa fazer a prova, então, assim, pra mim, também, já é um alívio. Só vou pedir as documentações e dar de entrada na dela. Eu espero que já aqui, essa semana, eu consiga já dar a entrada na nacionalidade dela. Dar entrada não, pedir pelo menos documentos, né? Que é o mais difícil... Demora mais pra chegar. E... E já esquecer isso de ficar na estrangeiria, renovando a documentação a cada três anos. A minha documentação válida por dez anos. O passaporte também é válido por dez anos. Até dois mil e trinta e quatro. Então, assim, não tem que ficar renovando. No passaporte espanhol, ele é diferente do nosso. Aqui vem essa foto. O nosso, eu acho que não tem, assim, com essa foto. Assim, ó, como que ele é. Dá pra vocês verem. Tampei o número. Sim. Assim, com essa foto... Meio que duplicada. Porque no DNI também... Apesar que o meu NIE, comunitário, tinha uma fotozinha... Como uma lupa. Pra você olhar ali e receber a sua foto. Eu acho que é por causa da falsificação. Mas foi bem rápido, graças a Deus. Pra quem não viu o vídeo anterior onde que eu falo. Minha nacionalidade não demorou nem um ano. Toda a tramitação. Porque o que mais demorou foi a cita pra jura da bandeira. Ah, e sem contar que eles me deram... Ah, prestem muita atenção no papel que eles vão te dar. Pra quem tá tirando habilitação. Que tem que ser específico pra DNI. Pra identificar... Pra identidade. Porque eles me deram um papel... Me deram três folhas... Aí que eu tenho lá atrás. Três folhas iguais. Mas não me deram a folha pra sacar o DNI. E ela colocou ainda com o tipper... Assim, DNI. Esse é pro DNI. Aí eu fui lá e falei... Aí tá, ontem eu tinha saído ontem... Do uma e meia da tarde. O rosto falou, vamos antes que eles te atendem antes. Aí eu fui antes, graças a Deus. Fiz caso pra ele uma vez na vida. Cheguei lá, eles me falaram... Falta o papel assim, assim, assim. Esse não é o papel. Falei, ah, mas foi o que me deram. Não, vai lá, porque não é a primeira vez que acontece. Saímos correndo. Menos mal que Salamanca é tudo pertinho. Fomos lá. Ao chegar lá, a mulher olhou. Ela falou, não, se a gente te deu, a gente te deu. Falei, não me deu, porque tudo que você me deu tá aqui. Aí ela foi olhar no computador. E aparece que ela não tinha imprimido a folha, que era a folha pra fazer o DNI. E ela falou, realmente, a gente não te deram. Eu falei, não, não foi você, foi sua companheira. Aí ela falou assim, mas eu vou imprimir agora pra você. E eu falei, não, e pede cita outra vez. Eu falei, não, já me deram cita pra amanhã de manhã. Dez horas da manhã. Ela falou, então, perfeito. Desculpa, tudo. Pediu desculpa. E me deu a folha. Hoje eu fui. Gente, não demorou nem dez minutos pra eles fazerem tudo. O DNI e o passaporte. Foi tudo muito rápido. E eu até achava que era mais demorado. Falei, nossa, mas tão rápido. Não é rápido. E o passaporte, eu fiquei besta, porque eu tô lá coisando os dedos e já vinha a mulher com o passaporte na mão. Falei, gente do céu, como que as coisas assim é tão rápido? Mas é isso. Tô esperando a Bia, como sempre. Só consigo gravar vídeo quando a Bia está, quando a Bia tá no colégio. Nesse tempinho. Eu continuo de Barra Médica. Tô esperando agora a Bia pra me poder ir no médico. Agora três horas eu já tenho médico. Não sei se o médico me vai liberar pra trabalhar. Mas eu vou contando pra vocês. Então é isso. Graças a Deus, já consegui. Graças a Deus. 2023 teve um ano muito complicado. Mas 2024, Deus tá me abençoando com muita coisa boa. E eu creio muito em Deus. E muita coisa melhor tá por vir. Então é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.